Música Olá pessoal, como todos sabem, a segurança no trabalho é conhecida como um conjunto de medidas que são adotadas para ajudar a reduzir os acidentes de trabalho e as doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e a capacidade do trabalho do trabalhador. A segurança no trabalho abrange muitas áreas por ser um tema multidisciplinar, em que envolve prevenção, higiene e psicologia, dentre outras áreas. No curso de segurança do trabalho do Portal Educação, você verá todas essas medidas e saberá ainda que existem normas e leis que regem a segurança do trabalho no Brasil. Não perca tempo e faça sua inscrição agora mesmo. Acesse www.portaleducação.com.br Música